Enjoo do início da gravidez. Quais são as dicas? Bom, antes de eu apresentar para você, eu já conto aqui embaixo com o seu like lindo e escreva nos comentários, estou aqui. Olá, aqui é a Patrícia Moreira. Enjoo do início da gravidez. Bom, os enjoo do início da gravidez é um dos sintomas que mais incomoda. E esse desagradável sintoma tende a desaparecer já no início do quarto mês de gravidez. Então, até lá, não existe muito a fazer. Um remédio disponível na farmácia, que é mais usado para estar atenuando a náusea e também os vômitos na gravidez, é o Dramin. Ele tem menos efeitos colaterais para a grávida, mas a gestante só deverá tomar sob prescrição médica e também aconselhamento médico. Para estar aliviando de uma forma rápida os enjoo, eu separei aqui nesse vídeo algumas dicas seguras para a gestante. Espero que lhe ajude. Número 1 é tomar chá. O chá de camomila, o chá de limão e o chá capim de limão servem para a digestão, azia e também queimação na barriga, como a gastrite. Enjoo, boca amarga, tensão ali no estômago, azia, ânsia de vômito. Então, recomenda-se tomar uma xícara do chá ali no período da manhã, acompanhado de uma torrada, água e sal. Recomenda-se também tomar o chá uma hora antes do almoço ou até mesmo do jantar. Uma outra dica é beber água ou água de coco. Pequenas quantidades ali de líquido, várias vezes ao dia, vai estar ajudando a gestante a se hidratar, vai estar ajudando o organismo a funcionar de uma forma perfeita, todos os órgãos. Desta forma, vai estar se amenizando aquela tensão e também aquelas crises ali de enjoo. A água de coco vai estar ajudando a manter a gestante bem hidratada e também vai ganhar maior tolerância aos enjooes. Número 3, frutas cítricas. Perfeito nível da vitamina C e também do ácido fólico no corpo da mãe, contribuirá em amenizar a agressão do sintoma do enjoo durante a gravidez. Sucos de laranja ou até mesmo de limão são excelentes para estar tratando problemas ali de enjoo, pois são ácidos e por conta disso vai estar aliviando essa sensação de náuseas provocada pelo estômago. Mas assim, a campeã de todas é o suco limonada. 4. Regra da alimentação. Comer em pequenas quantidades e a cada 3 horas permite o estômago ficar sempre ocupado e cheio. Estômago vazio provoca aquelas crises de enjooes desagradáveis e intoleráveis. 5. Cheiros intensos e perfumes. Evite perfumes, abraços de pessoas perfumadas, sabe? Ou até mesmo cozinha com cheiro de fritura. Produtos de limpeza, desodorante com perfume, pois todos esses cheiros intensos vai provocar enjooes e náuseas. 6. Boca amarga. No início da gestação, é comum a gestante sentir um gosto amargo na boca semelhante a ferro. Isso acontece devido à intensa produção dos hormônios, progesterona e também estrogênio. Então, escovar os dentes com pasta de menta e também fazer gargarijos com o antisséptico bocal sem álcool vai estar ajudando a aliviar também essa sensação desagradável na boca. 7. Dormir. Se estiver com uma crise daquelas de enjooes, se possível procure um local bem tranquilo para se deitar. Levante suavemente seus pés com o auxílio de um travesseiro a fim de estar ajudando ainda mais na circulação do seu corpo. Os enjooes se intensificam à medida que você faz movimentos muito extravagantes. Então, deitar e relaxar o corpo e a mente vai estar ajudando a passar por essa crise. 8. Gelo. Tomar sorvete e também banhos mais geladinhos vai estar ajudando a acalmar a sensação de náuseas e também de vômitos. 9. Mastigação. Procure mastigar devagar e com calma. Evite refeições com líquidos e sempre que possível mastigue um pedacinho de gengibre. O gengibre combate a má digestão e aquela má sensação indesejada ali do enjoo. 10. Produtos de beleza e higiene. Na hora do banho, uma boa escolha é usar sabonetes para bebês, pois os cheiros são mais suaves e os produtos químicos não são tão agressivos. E também não vai te enjoar. Uma outra dica é na hora de estar amenizando aquelas coceiras ali na região da barriga, devido ao crescimento acelerado ali do abdômen. Procure ficar longe de cremes tradicionais, pois são muito perfumados. Então, recomenda-se ali passar na região da barriga protetor solar, pois o cheiro é menos agressivo e é mais aceitável para as gravidinhas. Bala da gestante. Bala de menta e de laranja rica em vitamina C são as preferidas das gestantes, pois vai estar ajudando de uma forma instantânea a acalmar o enjoo. 12. Pulseira anti-enjoo. Nas farmácias, lojas terapêuticas ou até mesmo na internet, você vai encontrar as famosas pulseiras anti-enjoo. Elas são terapêuticas e prometem colaborar em equilibrar a pressão corporal, a fim de aliviar automaticamente os enjooes. Bom, minha linda, eu vou deixar para você aqui embaixo na descrição outros vídeos que você precisa assistir, como por exemplo, será que durante a gestação a mulher pode estar tomando o eno? Bom, você precisa assistir esse vídeo. Vou ficando por aqui, mas eu te encontro nos próximos vídeos. Até lá!